Tobiacanga sofre com falta de ônibus. Linha 922 da Paranapuã só realiza duas viagens por dia. Então, Daniel, eu te vi em Tobiacanga nessa semana para conversar com os moradores, porque é uma situação que já está se prolongando há muito tempo. Desde que começou a pandemia da Covid-19 aqui na Ilha do Governador, que houve o lockdown, que houve o fechamento dos estabelecimentos, a Paranapuã reduziu a operação da linha 922, que sai de Tobiacanga. E a partir de então, desde o início da pandemia, ela só está operando com horários às 5 horas da manhã e às 6 horas da manhã. E com um agravante de que ela só faz uma viagem de volta, que ela faz essas duas partidas saindo de Tobiacanga, mas só o ônibus das 5 horas que ele volta para Tobiacanga para fazer as 6. de a partir das 6 horas dessa última viagem, ela vira outra linha, ela nem sequer volta para Tobiacanga. Então, os moradores estão ficando bem na mão mesmo por conta dessa dificuldade de conseguir transporte. Então, dessa semana, eles até fizeram uma manifestação, protestaram um pequeno grupo de moradores pedindo para que a Paranapuã volte com outros horários como era antigamente, porque até que a promessa da Paranapuã era de restabilizar. Até mesmo para o Ilha Notícias, eles haviam prometido que iriam restabilizar os horários. Há seis meses atrás, eles haviam prometido isso. Só que até agora não voltou. Inclusive, a alegação que eles deram é que eles estavam esperando o retorno das aulas, das aulas das crianças no colégio. E as aulas já estão voltando, já estão voltando no modelo presencial e o ônibus continua não operando nos outros horários. Então, o morador que quer ter a oportunidade de andar, de usar o ônibus para poder fazer outras atividades, como ir ao mercado, como ir ao banco, como até mesmo para trabalhar, está tendo que acordar muito cedo. E ainda assim, ele fica sem a possibilidade de ter o ônibus para a volta. Então, o que acontece muitas das vezes? O morador tem que recorrer ao transporte alternativo das vans, ou então ter que recorrer aos aplicativos. E aí, o gasto com passagem, que deveria ser bem menor, acaba sendo gigantesco. Ainda mais que o fato de que o Itubiacanga tem muito idoso. Então, muito idoso tem direito à gratuidade e nem todas as vans dão essa opção da gratuidade. Muitos eles reclamam de dar gratuidade, outros simplesmente não oferecem a passagem. Então, o pessoal que deveria ter a passagem gratuita está tendo que pagar. Então, um problema que vai puxando o outro e uma situação que não se resolve. Porque a gente já entrou em contato com a Paranapuã perguntando se haveria alguma previsão para retorno dos horários à tarde, à noite, horários mais opções mesmo. E não tivemos uma resposta. A gente está aguardando a Paranapuã até agora nos responder. Ainda estamos esperando, mas ainda não tivemos uma previsão. E é triste, porque quem sofre é o morador de Itubiacanga, que fica sem opção de transporte, tem que se organizar às vezes até com caronas. Eu ouvi relatos de moradores que alguns já organizam caronas ou então dividem a passagem de um Uber para poder diminuir um pouco esse custo que eles não deveriam ter. Então, está uma situação que a gente está em cima, os moradores também estão cobrando bastante, ficaram bastante revoltados. Inclusive, alguns chegaram até a falar, poxa, já que a Paranapuã não consegue operar a linha, por que não abrir para outras empresas? Por que não possibilitar que outras façam a concorrência? E até citaram um momento atrás, bem antes de começar a pandemia, que a ideal chegou a fazer a operação da 922. E segundo os moradores, foi um momento que a linha funcionou muito bem. Então, é sinal de que é possível que haja alguma solução diferente. Então, o que não dá é isso, o morador ficar sem o ônibus por conta de problemas que eles não dão resposta, eles não dão uma previsão, não dão uma solução. Então, a gente pede encarecidamente para que a Paranapuã se posicione e que ela dê uma previsão, que dê uma estimativa e que, de fato, faça com que a linha volte à sua operação normal. Porque agora está ficando cada vez mais complicado, com o retorno das atividades, tanto na escola, quanto o pessoal que tem que trabalhar. Então, a vida está voltando ao normal, então o ônibus deveria voltar ao normal também, Daniel.